Música Fala galera, a hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o título do tenista Marcelo Melo em Paris. O brasileiro de apenas 15 anos venceu uma etapa da Copa do Mundo de BMX Freestyle. Na luta principal do UFC 217, Jorge Sampierre fatura cinturão após 4 anos parado. O Brasil conquista o tricampeonato da Copa Intercontinental de Futebol de Areia. Corinthians vence Palmeiras, abre 6 pontos para o segundo colocado e fica perto do título nacional. E a gente começa esta edição com o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. O nosso presida Marcos Grava vem com as novidades da missão. Dá só uma olhada. Olá amigos que acompanham o programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava e mais um boletim especial diretamente de São Paulo. E eu estou aqui para falar para você que ainda não esteve em um congresso de Atletas de Cristo. Neste ano, 2017, Atletas de Cristo terá o seu 34º Congresso Nacional. É isso mesmo, 34 anos fazendo um lindo congresso, onde você vai ter a oportunidade de conhecer outros atletas de Cristo e também ouvir testemunhos e histórias que certamente vão impactar a sua vida. Então, se você ainda não esteve em um dos nossos congressos, não perca esse. De 8 a 10 de dezembro, na cidade de Curitiba. Inscrições pelo site www.atletasdecristo.org E para você que gosta de missões, uma boa notícia. A Atletas de Cristo está enviando mais uma equipe missionária, agora no mês de novembro, para a Austrália. Nossos jogadores e treinadores estarão impactando a cidade de Melbourne com clínicas, jogos e outras atividades esportivas. Olhe por nós, para que tenhamos mais uma viagem missionária bem sucedida, com muitos frutos para a glória de Deus. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um bolotinho especial A Atletas no Ar. Muito obrigado aí, nosso amigo Marcos Grava. Agora mudando de esporte, o jovem David Silva foi o grande vencedor do QS3000 de Maresias. No final de semana, o surfista paulista superou Flávio Nakajima, sagrando-se campeão no litoral de São Paulo. O guarujáense, de apenas 22 anos de idade, subiu no lugar mais alto do pódio no sábado, na Praia de Maresias. Campeão do Hang Luz e São Sebastião Pro, David computou 3 mil pontos e segue na briga por uma vaga na elite do surf mundial em 2018. Ele também havia vencido o QS1500 de Itacaré, na Bahia. Em Maresias, apesar das condições do mar não tão favoráveis, David derrotou o experiente Flávio Nakajima por 13,66 a 12,70. David Silva, além do título, também venceu o primeiro campeão brasileiro da Liga Mundial de Surf, Gabriel Medina. Vencedor do Campeonato Mundial em 2014, Medina passou mais da metade da bateria na liderança, mas, nos últimos segundos, sofreu a virada do jovem expoente. Olha, o brasileiro Gustavo de Oliveira, de apenas 15 anos, conquistou em Chengdu, na China, o maior título de sua carreira durante a etapa final da Copa do Mundo de BMX Freestyle Parque 2017. Mais conhecido como Bala Louca, devido a sua agilidade e eficiência na realização de manobras, o ciclista garantiu o título para o Brasil na categoria Amador. O jovem desponta como uma das promessas para os Jogos de Tóquio 2020, que terá o BMX Freestyle pela primeira vez no programa olímpico. Mesmo competindo com pilotos mais velhos e experientes, Gustavo não decepcionou e teve um desempenho impecável para garantir o título da quarta e última etapa da Copa do Mundo. Esse moleque vai longe, hein? Vai longe mesmo. Desse tamanho, mal conseguiu subir ali no pódio. Pela terceira vez na temporada 2017, o tenista brazuca Marcelo Melo colocou o nosso país no topo do pódio no Masters 1000. Ao derrotar Marcelo Granolet e Ivan Dodik pelo placar de 2x1, parciais de 7x6, 3x6 e 10x6, em quase uma hora e meia de confronto, Marcelo e seu parceiro Lucas Kuboti, da Polônia, conquistaram o título do Masters 1000 de Paris na França. A partida foi muito dura e contou com uma recuperação espetacular do brasileiro e do polonês, que começaram vencendo, perderam o segundo sete e iniciaram o super tie-break atrás no placar, mas se recuperaram e saíram do confronto com o caneco nas mãos. Marcelo Melo chegou ao seu oitavo título de nível Masters na carreira e o terceiro na temporada, todos ao lado de Kuboti. Além de Paris, os dois ganharam Miami em março e Madrid em maio. A coleção do mineiro conta ainda com títulos em Xangai, Paris, Toronto e Chinchinati. Eles fizeram a nona final da temporada e chegaram ao sexto título. Marcelo tem ao todo 27 troféus de primeira linha na carreira. Líderes na temporada, Marcelo e Kuboti assumiram também a ponta do ranking individual de duplas. O polonês, no entanto, está pela primeira vez na liderança, com pequena margem de 90 pontos sobre o mineiro. Parabéns aí ao nosso Marcelão. No próximo bloco tem as principais lutas do UFC 217. E também o tricampeonato do Brasil na Copa Intercontinental de Futebol de Areia. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E no final de semana, o UFC desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos. E os fãs do MMA foram presenteados com três disputas de cinturão na mesma noite. O evento histórico foi recheado de emoção do início ao fim. Antes de falarmos das disputas de cinturão, temos que repercutir a grande vitória do brasileiro Paulo Borrachinha. O cara passou o carro no ex-campeão dos pesos meio médios, Johnny Hendricks. Lutando pela terceira vez no UFC e a primeira fora do Brasil, Borrachinha não decepcionou e conquistou mais um nocaute, o décimo primeiro em 11 lutas como profissional. Eu vim aqui para mostrar ao mundo quem eu sou no Brasil, Joe. Nós temos muitas lendas neste esporte, mas agora é um novo momento. Eu estou representando uma nova geração e eu serei a próxima lenda do Brasil no UFC. Rosina Majunas aguentou calada as provocações de Joana Redrezic por muito tempo. A americana então entrou e revidou tudo o que guardou com golpes certeiros, atropelando a campeã ainda no primeiro round. Quando Bruce Buffer anunciou seu nome como a nova campeã peso palha do UFC, ela ficou bastante emocionada. T.J. de Lachau não teve pena do seu ex-companheiro de equipe, Cody Gabrant. Nocauteou o adversário no segundo round no coevento principal da noite. Com o triunfo, recuperou o cinturão dos pesos galos, que havia perdido para Dominique Cruz em janeiro de 2016. Eu visualizei na cabeça o tempo todo que eu estava com esse cinturão. Eu estava lutando com lutadores número um. Eu ainda deveria ser o campeão. Eu sou o campeão. E esse é o meu cinturão. Demetrius Johnson, eu estou chegando. Eu vou quebrar você. Na luta principal do UFC 217, uma lenda mostrou que realmente nasceu para ser um campeão. Parado havia quatro anos, Jorge Sampierre voltou este ano na categoria acima da que dominou por anos e teve como desafio a disputa do cinturão contra Michael Bisping. Jess P mostrou porque é considerado um dos maiores nomes do MMA em todos os tempos. Com uma atuação sólida, o canadense castigou Bisping em cada round e acabou finalizando em inglês no terceiro assalto. Cara, eu não tenho palavras nesse momento. É o meu sonho se realizando. Obrigado pelo apoio. Todo mundo que está aqui e veio me apoiar. E o Michael é um ótimo esporte. Obrigado. Nós temos uma profissão graças a vocês, pessoal. Muito obrigado. Pois é, quem diga que é o melhor de todos os tempos e está bem perto ali, né? Bom, a seleção brasileira de futebol de areia conquistou o tricampeonato da Copa Intercontinental de Dubai. Com mais uma atuação segura, o Brasil derrotou Portugal por 2 a 0 na decisão da competição. A rivalidade entre Brasil e Portugal nas areias ficou clara logo nos primeiros momentos da decisão. O jogo começou nervoso, com muitas faltas e poucas chances de finalização. Mais organizado, o time brasileiro passou a mostrar seu poder ofensivo no segundo tempo. Boquinha balançou as redes e três minutos depois foi a vez de Felipe ampliar. No terceiro e último tempo, a seleção soube ter calma para segurar a pressão de Portugal. Com a vitória sobre os portugueses, a seleção brasileira de futebol de areia ampliou sua invencibilidade para 47 jogos e conquistou de maneira invicta o décimo título consecutivo sob o comando de Gilberto Costa. Esta foi a 40ª vitória brasileira sobre os lusitanos em 48 confrontos. O Brasil já havia vencido os rivais na primeira fase do torneio por 4 a 1. Mão foi eleito o melhor goleiro e Rodrigo foi escolhido o melhor jogador. Parabéns aí aos meninos do Brasil. O Manchester City tem o time de futebol mais valioso do planeta, segundo o estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte. Com quatro jogadores avaliados em mais de 10 milhões de euros, De Bruyne, Sané, Sterling e Gabriel Jesus, Guardiola tem em seu plantel uma fortuna de 1 bilhão e 190 milhões de euros, mais de 4 bilhões de reais. Para chegar ao valor, pesquisadores do Instituto usam um algoritmo que leva em conta itens como idade, potencial e resultados em campo. Além do time inglês, há outros três elencos bilionários nas cinco grandes ligas da Europa. Recheado de jovens destaques que brilham na Premier League, o Tottenham surpreende na segunda posição, avaliado em 1 bilhão e 170 milhões de euros. O Barcelona é o terceiro e tem um time que custa 1 bilhão e 130 milhões de euros. O Chelsea fecha o quarteto, 1 bilhão e 40 milhões de euros. Na mesma lista, o Cies indica os jogadores mais caros de cada elenco. Neymar é o jogador mais caro do planeta, avaliado em 218 milhões de euros, cerca de 830 milhões de reais. Neste ano, o PSG pagou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Melhor do mundo pelo segundo ano seguido, Cristiano Ronaldo vale apenas 96 milhões de euros, cerca de 365 milhões de reais. Amigo, é muita grana. Muito dinheiro mesmo, né, Thiago? Vamos para o intervalo e no próximo bloco tem as emoções do Campeonato Brasileiro. O Corinthians derrotou o Palmeiras no Derby Paulista e está mais perto do título. Atletas no ar, volta já! Atletas no ar, de volta! José Maria Marim, de 85 anos, presidente da CBF, entre março de 2012 e abril de 2015, começou a ser julgado no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova Iorque. Bom, o ex-mandatário da Confederação Brasileira de Futebol foi denunciado por crimes de corrupção. Ele nega todas as acusações e afirma ser inocente. José Maria Marim está sendo julgado no caso FIFA. Maior investigação sobre corrupção na história do futebol que derrubou os dirigentes e empresários de marketing esportivo que mandavam décadas no futebol latino-americano e recuperou quase 200 milhões de dólares em dinheiro desviado. Marim é acusado de sete crimes, três de fraude, três de lavagem de dinheiro e mais um por integrar organização criminosa. Ele está sujeito a uma pena de até 10 anos de prisão. O julgamento deve durar dois meses. Esta primeira semana do julgamento deve ser inteiramente dedicada à formação do júri, composto por 12 pessoas e seis reservas, que terão suas identidades preservadas. Testemunhas serão ouvidas e provas serão apresentadas a partir do dia 13. Em caso de condenação, Marim poderá recorrer em prisão domiciliar. O brasileiro foi preso no dia 27 de maio de 2015 em Zürich, acusado de receber propina para beneficiar empresas de marketing esportivo, que compraram direitos de transmissão e comerciais da Copa do Brasil, da Copa América e da Copa Libertadores. Em novembro de 2015, Marim foi extraditado para os Estados Unidos, onde fez um acordo para poder aguardar o seu julgamento em prisão domiciliar. Marim mora e está preso num apartamento de 100 metros quadrados na Trump Tower, comprado em 1989. O caso é investigado nos Estados Unidos porque os acusados usaram bancos e empresas com sede no país para movimentar dinheiro. Acusações semelhantes pesam sobre outros dois cartolas brasileiros, Marco Polo Del Nero, sucessor de Marim na presidência da CBF, e Ricardo Teixeira, presidente da entidade entre 1989 e 2012. Os dois estão no Brasil, país que não extradita os seus cidadãos e, portanto, não serão julgados pelos Estados Unidos. Teixeira e Del Nero também negam as acusações e afirmam ser inocentes. Vamos falar agora de coisa boa no futebol. O Campeonato Brasileiro, meu amigo, está pegando fogo. Pela 32ª rodada da competição, o Grêmio bateu o Flamengo de virada e assumiu a terceira colocação. E no clássico entre Corinthians e Palmeiras, o Timão derrotou o rival e ficou mais perto do título. Foi um derby histórico em Itaquera, com ingredientes dignos de um clássico desse tamanho. Mais de 46 mil pessoas, recorde de público no estádio, teve gol polêmico, reação, expulsão e até selfie em comemoração de gol. Rodriguinho recebeu de arana e bateu cruzado. Romero, em posição irregular na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Na comemoração, o paraguaio pegou o celular que tinha deixado com o fotógrafo, chamou a turma e fez aquela selfie bacana. Olha a foto aí, ó. O Corinthians ampliou com o Balbuena, que desviou a bola após escanteio. Palmeiras até diminuiu no placar, mas Jô de pênalti marcou o terceiro do Alvinegro, e explodiu de alegria a torcida. O Verdão fez o segundo, mas não deu tempo para mais nada. Vitória do timão e o título cada vez mais próximo. Na partida entre Grêmio e Flamengo, o rubro-negro saiu na frente com Everton. Aos 24 da segunda etapa, o Everton do Tricolor aproveitou a bobeada da defesa carioca e empatou o duelo. Dois minutos depois, o mesmo Everton se aproveitou de um erro grotesco de parar e bateu no canto de Diego Alves. Olha, não era mesmo o dia do setor defensivo do Mengão. Beto da Silva roubou a bola de Rafael Vaz e cruzou. A zaga ficou só olhando e Luan apareceu livre para empurrar. 3 a 1 Grêmio. No Mineirão, a Rascaeta deu a vitória para o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense nesse belo chute colocado, sem chances para o Everton. O Bahia derrotou a Ponte Preta e se afastou da zona de rebaixamento. Mendoza abriu o placar para o Tricolor. Nos acréscimos, Edgar Júnior chutou forte e selou a vitória dos baianos. 2 a 0. Sábado foi dia de clássico carioca entre Botafogo e Fluminense. Depois de sair perdendo ainda no primeiro minuto, o Fluminense empatou com o Marcos Júnior. E depois de ótima arrancada, Gustavo Scarpa passou para Matheus Alessandro virar para o Fusão. 2 a 1. Jogando na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Atlético Mineiro e assumiu a vice-liderança da competição. Pela direita, Bruno Henrique cruzou na medida para Arthur Gomes colocar o Peixe na frente. O Galo até empatou o jogo, mas Lucas Lima bateu o escanteio e David Braz subiu mais que a zaga para marcar. Bruno Henrique recebeu na esquerda, foi avançando, passou pelo primeiro, deixou Luan no chão e levantou para Ricardo Oliveira testar para o gol. 3 a 1. O São Paulo derrotou o Atlético Goianiense com um gol de peito do Profeta Hernanes. A vitória deixou o time próximo à zona de classificação para Libertadores. O Coritiba goleou o Havaí e ganhou fôlego na tabela. Carleto cobrou o escanteio e Alan Santos se antecipou e testou sem chances para Douglas. De pênalti, o goleiro Wilson deslocou o arqueiro e fez o segundo do coxa. Carleto levantou a bola na medida para Thiago Real ampliar. Jonas mandou um foguete de fora da área e deu números finais à partida. 4 a 0. O Vasco venceu a vitória por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo. Mas a equipe carioca recuou demais. E de tanto insistir, o rubro negro baiano empatou nos acréscimos com o André Lima. Esse foi o mesmo roteiro de Chapecoense e esporte na Arena Condá. A Chape estava se encaminhando para mais uma vitória pelo placar mínimo. Quando, aos 50 minutos, Douglas botou a mão na bola. Aí, o André foi lá e marcou. 1 a 1. Com essas 32 rodadas na conta, vamos ver como está a tabela do Brasileirão. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Corinthians abriu 6 pontos sobre o vice-líder e lidera a competição com 62 pontos. O Santos pulou para a segunda colocação com 56. O Grêmio vem em terceiro com 54. A mesma pontuação que o Palmeiras. O Cruzeiro ocupa a quinta colocação com 51 pontos. Agora, três times cariocas na sequência. O Botafogo está na sexta posição com 48. O Flamengo vem atrás com 47, fechando a zona de classificação para Libertadores. E o Vasco é o oitavo com 48. O São Paulo, em ótima recuperação, já está na nona posição. O Bahia é o décimo. E o Atlético Paranaense é o décimo primeiro. O Atlético Mineiro é o décimo segundo. E o Fluminense ocupa a décima terceira posição. Todos esses times têm 42 pontos. A Chapecoense está com 40 pontos. O Coritiba, com 38, parou na décima quinta posição. Uma colocação acima da degola, o Sport, tem 36 pontos. Na zona de rebaixamento, vem Vitória, Ponte Preta, Havaí. E o Atlético Goianiense, lá atrás, com apenas 27 pontos. Após o encerramento das eliminatórias e a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira já está na França, para o amistoso contra o Japão, na próxima sexta-feira. Na preparação para o amistoso contra o Japão, a seleção brasileira realizou treinamento em Paris. O auxiliar técnico Silvinho comandou um trabalho técnico e tático em campo reduzido. E depois, Kleber Xavier puxou o ritmo no segundo exercício. O goleiro Cássio falou da importância de ser convocado mais uma vez por Tite. É uma felicidade estar representando o nosso país, ser convocado novamente. Para mim é muito bom. E sair feliz por ter conseguido uma vitória importante. Nossa caminhada lá para a busca do título e vir aqui representar a seleção, para mim é muito legal. Acho que é o trabalho que se faz no clube e a recompensa é ser convocado para a seleção. Os últimos quatro amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo são as últimas chances dos jogadores que ainda não têm posição garantida no grupo do técnico Tite para ir à Rússia. Nesta situação, encontra-se o Meia Juliano, hoje no Fernand Barsi da Turquia. O jogador falou do espírito do grupo para as partidas. A gente está muito bem preparado e a cada jogo a gente vem demonstrando isso, que é a nossa força coletiva, que o nosso time tem atuado bem e que é esse espírito que nós temos que ir para a Copa do Mundo. Então, tem que usar esses jogos mesmo para se preparar bem, jogar bem, ganhar confiança, ganhar solidez, ganhar como grupo e isso vai fazer com que a gente chegue muito forte na Copa do Mundo. Com vaga quase garantida, o volante Fernandinho quer manter o seu lugar. Desde que o Tite assumiu, mudando os rumos da seleção, ele só não foi chamado na primeira convocação. Desde então, é figurinha carimbada no grupo. Estive a oportunidade de jogar em vários jogos também, começando como titular e entrando no segundo tempo. E, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que, à medida que essas coisas vão acontecendo, o jogador vai se consolidando dentro da seleção. E a minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é continuar dessa maneira. Nesses dois amistórios que nós temos agora e depois, em março, e chegar com chance real de estar na lista final para a Copa do Mundo. E, pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv E também pelo WhatsApp, ddd21-97986-4957. E não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo, endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta a nossa página em facebook.com.br pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.